E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um mapa clássico de GTA San Andreas. E hoje, antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Lucas MST, para o Lucas PG, Lucas MST, Lucas PG, Matheus PRM, Rodrigo CRF e Matheus Devas. Muito obrigado por mais uma participação, meus brothers. Estamos prontos para mais uma corrida, pessoal. Lembrando, essa corrida não vai ter link na descrição. Ela já está no seu jogo. É uma lista criada pela própria Rockstar, beleza? Então não perde o foco, rapaz. A lista já tá aí no seu jogo. Simbora, então. Nosso carrinho tá bonitinho aqui, marotinho. Epa, eu não sei pra vocês aí, mas o jogo pra mim ficou mudo, velho. Eu acho que eu baixei muito o volume. Caraca, agora ferrou tudo. A tela ficou toda preta aqui pra mim. Eu não sei se pra vocês também ficou. Meu Deus do céu, eu acredito que não. Pra mim ficou tudo preto, mano. Do nada. Do nada ficou tudo preto. Que loucura. Mas beleza. Não, acho que deve ter ficado pra vocês também. Eu não sei porquê. Ó, o som tá falhando. Eita, que estranho. Bom, pessoal, voltamos e é o seguinte. A placa de captura morreu, velho. Então eu perdi uma parte da gravação e também perdi muito na corrida, né? Praticamente aí, 30 segundos os caras tão na minha frente. Vamos ver se a gente consegue acompanhar. Mas eu acho bem difícil. Legal é que vai ficar mais fácil pra mim mostrando o mapa pra vocês. E é mais uma pista clássica do GTA, beleza, galera? Então, como eu já falei nos outros vídeos, essa lista já está disponível aí no console de vocês, no jogo de vocês. É só acessar as listas criadas pela Rockstar e jogar aí, aproveitar o máximo do seu GTAzinho lindo, maravilhoso. Nessas pistas que remetem ao nosso clássico GTA San Andreas, que fez aniversário. Eu não vi até agora essa é de 10 anos ou se não, mas enfim, é aniversário. Bom, estamos rasgando aqui pelo deserto. Até que eu tenho chance de me aproximar do pessoal, né? Vamos torcer pra eles fazerem alguma cagada lá, se baterem, se matarem, né? Alguma coisa no estilo. Porque senão eu não vou ter muita chance de alcançar eles não, mano. Opa, consegui caprichar aqui na curva. Caralho, meu, eu tô a milhão, né, velho? Olha se o bagulho não tivesse me prejudicado, hein, jovem? Se a placa de captura não tivesse me ferrado. Mas tudo bem, simbora, não vamos desistir, não. Continuei aqui, demos mais uma volta, estamos passando aqui por fora. Deixa eu ver se eu diminui um pouco a vantagem deles pra mim. 32, não, só aumentaram. Mas tudo bem, né? A gente vai continuar insistindo aqui. Até hoje eu tô alcançando um caralho, como assim, moleque? Vamos lá, vamos rasgar essa bodega aqui, rapá. Tá, eu preciso aqui caprichar pra pegar esse checkpoint e continuar com o máximo de velocidade possível. Estamos aqui com o nosso carro fênix, né, o nosso xodó. Nosso entity xodó. Ó, ele me esperou, que bonitinho, velho. Ai, ai. Esperou pra me bater, mas me esperou. Vamos lá, Lucas, é nóis, moleque. Ai, ai, mas não me atrapalha, filho. Vamos correr. Vamos lá. Demorou, continuamos aqui, passamos pela estradinha de terra. É, o importante seria o terceiro colocado esperar a gente também, porque ele que tá dando a linha de corte ali, né. O NC vai sendo o terceiro colocado. Vamos lá, mano, para de me bater, pelo amor de Deus. Demorudos, continuamos aqui. Caprichamos, vamos tentar... Ele tá com os entornos, né, ele é mais rápido que eu, então eu não vou conseguir me distanciar muito do Lucas, não. A gente vai provavelmente fazer o resto da corrida inteira juntos, né. Ó, Rockstar, mano, usando esse negocinho ali pra fechar o caminho, cara. Aí sim, hein. Demorou. Eita, porra, mano. Ô, tá aqui uma estrada que eu nunca passei nesse jogo, moleque. Que isso. Tem horas que a gente se surpreende, né. Nossa, vocês viram que salto? Que corte de caminho fenomenal, né, velho. Ó, aqui tem outro, ó. Só que dessa vez não deu muito certo, não. Ó, mais alguém ali voltou. Olha só, todo mundo me esperando, que bonitinhos. O Rodrigo agora esperou. E eu bati nele, já ferrei com ele. Demorou. Vamos lá, continuar aqui fazendo voltas e mais voltas e uma descida cabulosa no meio da terra, mano. Caraca, o terceiro lugar está muito à frente, será? Vamos ver. A gente consegue ver se eu vou dar NC. 29 segundos o Matheus Devasa está da gente. Ele pode ser a diferença entre o NC e o não-NC, velho. Vai, 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 vai. Caraca, olês, não pode bater mais. Vamos lá, capricha na volta, Patifildo. Ih, conseguimos, moleque. Vamos lá, estamos se aproximando, velho. Passar aqui por fora, passar por toda essa trilha de terra aqui, né, velho. Eita pomba, Lec. Quase me levou ali, fila da mãe. Ai, ai, moço. Porra, me tombou. Que besta. Que bosta. Que besta. Eu ia falar que merda com que bosta. Ficou que besta. Demorou. Bom, estamos em quinto novamente aqui na corrida entre nós três. Aqui na corrida entre os meus amores que eles me esperaram. E eu que me ferrei por causa da minha placa de captura. Né, velho. É, estamos disputando aqui para ver quem vai ser o último. Demorou. Caprichamos aqui mais uma coisa. Nossa, joguei o cara lá embaixo de novo. Que uma cara. Caraca, velho. A gente vai passar atrás da placa de Vinewood. Que legal. Caraca. Nossa, sério. Isso aqui é um dos picos que tipo, esse pau nunca vim, tá ligado? Que bizarro, né? Bom, demorou. Vamos continuar então aqui bonitamente. Caraca. Beleza, continuamos. Ó, mano. Caralho, a pista é muito boa, velho. A Rockstar também, nossa, vou te falar, viu, mano. Os caras têm o dom, né, de fazer mapa. Beleza. Então estamos indo ali, ó. Quinto para sexto, segundo. Já estamos chegando. Vai, garoto. Vamos lá, Patifinho. Só não vamos tomar um NC cabuloso aqui. Trinta segundos para não tomar NC, molecada. Vamos lá, simbora. Estamos rasgando pela pista aqui. Caprichando pelo máximo que é possível. Deixa eu dar uma olhada. Ai, meu Deus. Eu dei uma travadinha. Vinte segundos para bater. Faltam dez checkpoints. Não vai dar, não. Ah, mas tudo bem, pessoal. Teve o problema da placa de captura. Não vai ter nenhuma mega rampa, nem nada espetacular no final. Então é assim que vamos terminar mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. A playlist especial GTA San Andreas clássica está disponível para que todos vocês possam jogar aí no seu GTA. É só colocar a lista de criados pela Rockstar. Lá vai ter a opção San Andreas Anniversary, beleza? Vamos só ver o pagamento da pista. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Desculpem pela falha da placa de captura. Eu não vou ter como gravar ela de novo desde o começo. Porque ela é exatamente o meio da playlist. Então ficaria impossível repetir. Luca MST ganhou bonitamente, né? Disparou lá na frente. E o pagamento dele foi 18.720, 10 mil de RP. Vale a pena. Joguem a pista. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu!